Vamos explicar o que está acontecendo ali para o pessoal? A gente... Chegou a hora! Chegou a hora da despedida. Mas, nem todos vão. Conseguiu segurar um com argumentos delicados, né? Nem foi muita pressão. Não, não sei. Tem um tipo de chantagem emocional. Não mandamos sequestrar ninguém da família. E o Silvio vai ficar grande mais uma semana, vai para a rua. Janu e Cíntia, infelizmente, tem que trabalhar. Eles vão trabalhar em Miami amanhã, né? 15 dias em Miami. Eles vão trabalhar lá no Bolsho, depois eles estão criados com isso. Prioridades, né? Eles vão fazer uma pesquisa de mercado navegando no navio que não tem propriedade. Para poder mostrar o que precisa do nosso vídeo. Então, é essa vida que eles vão trabalhar a partir de amanhã. A gente tem que ir embora. Fazer o tempo. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Foi uma honra para a gente ter vocês aí nessa loucura de pegar tantas rodestradas. A gente passar tão pouco tempo que ficamos felizes. Não, foi ótimo. A gente está agradecendo. Mesmo molhados, foi muito divertido. Hoje que está sol, a gente vai embora. Não, mas obrigado. Eles tentavam chuva aqui, né? Foi bom. Estava morrendo de saudade de vocês, né? A Titica recebeu a gente super bem. Sozinho, todo mundo. A gente conseguiu ainda fazer churrasco. Conseguimos aproveitar um pouquinho dessa bela casa. É verdade. A gente vai ficar aproveitando agora que vocês vão embora. Pode ter certeza. Vou prestar cruz agora, tá? Isso aí. Obrigado pela visita e boa viagem de volta. Valeu. Obrigado. Vamos acompanhar eles até a porta lá e vocês já vão ver um pouquinho mais da casa no caminho. Aproveitar que está sol, né? Vamos lá. 1, 2, 3... Hã-hã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, é bom comandante e ó, um excelente churrasqueiro, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acho que merece ser mais um aumento, bem lembrado. Primeiro trabalho, primeiro trabalho. Eu vou fazer permuta com os meus jantares, tá? Dá uma aliviada, né? Obrigado, Robson. Obrigado, Robson. Obrigado, Robson. Estamos deixando a Casa Moringa, ó. Nosso refúgio durante alguns dias. Aqui no Condomínio Moringa, olha que beleza. Ficou a marcação aí, né? Onde está a marcação? E ela fica onde? Tá, passando o passador aí. Beleza. O que nós fizemos ali, ó? Deixamos o cabo enrolado embaixo lá, tá vendo? O cabo tá ali. Mas a pontinha... A pontinha tá lá. Ou seja, na hora que a gente chegar de volta, se a gente vier pra cá, tá relativamente fácil de pegar se a gente voltar. A sensação de sair de um Porto Seguro, né? Que no caso, o Porto Seguro era aqui a Casa Moringa. E desbravar águas novas, né? Principalmente esse caminho, né? De Arraial e Búzios. Que a gente não conhece. São águas desconhecidas pra nós. É sempre muito apaixonante, né? Sempre muito instigante. Requer uma atenção. É um momento de alguma tensão. Por mais planejado que vocês tenham. Por mais programado tudo direitinho. É sempre um momento que exige uma atenção especial. Você tá indo para o lugar que você não conhece. Vai pernoitar no lugar que você não conhece. E... Fazia tempo que a gente não tinha essas sensações, né? Porque a gente tava muito tempo rodando só na Baía de Ilha Grande. Que é muito gostoso também. Não dá pra negar. Mas vir pra Mar Aberto, ir buscar outros lugares. Mesmo que não seja a guerra, a travessia, né? Se for comparar com as travessias dos velejadores, não é nada. Mas... Pra Lancha não é nem muito usual esse tipo de travessia que nós estamos fazendo. E já dá uma sensação muito legal, né? Não é... Não tenho nenhuma... Sempre eu falo. Não tenho nenhuma pretensão a atravessar o mundo. Não é a nossa ideia. Mas ter essa... Essa sensação gostosa de sair de um lugar. Explorar outro lugar. Alguns portos seguros. Que nem o BR, mas ainda foi pra gente no Rio. Que nem vai ser lá em Búzios. Mas agora tem umas noites na âncora. E sair aqui do nosso porto seguro, que acabou de ser a semana toda, foi muito legal. Olha lá. Tudo bem? Tudo. Beleza? Estamos indo. Se bobear, semana que vem na volta fica mais um dia aí. Aí a gente troca uma ideia melhor. Valeu. Marinho da... Esse catabarazão aí, ó. Encontrou a gente, é. Acompanha a gente também. Muito legal. E é isso. Estamos saindo. Estamos saindo. Saindo do... Do canal aqui do Moringa. Em direção a Búzios. Deus nos acompanhe. Que o mar esteja no tapete. Águas lindas. Limpas. E lá vamos nós. Bora, Silvinha. Bora. Tchau, tchau. Olha. Hoje está fantástico aqui, hein. Água baixa. E ela está um pouquinho turva agora, vocês estão vendo? A água não está 100% translúcida não. Deve ser só água da chuva ainda talvez. E olha, você vê que a areia é muito mais branca. E os bancos de areia estão meio turbos A gente mesmo já viu mais transparente Mas olha que céu, olha que dia Que perfeito Passando aqui para a ilha do japonês Estamos bem próximos aqui do limite da profundidade Um pouquinho mais para lá até Olha o banco de areia aqui, dá para ver o banco de areia E aqui nós estamos com bastante profundidade Tem 3 metros, mas olha O banco de areia está ali Bobeou, olha Dá para ver bem a divisão de cores isso aqui Para lá o raso, para cá o mais fundo E aí o banco de areia vai ficando para lá E a gente vai seguir nessa rota aqui Aqueles caras que estão ali, eles conhecem o caminho Eles vêm lá por trás, acham o caminho e chegam lá Se bem que hoje está bem lítido É, e a maré está alta Para você que vier para cá, cuidado Não vai ficar aí Com o sol batendo em cima acende bem Quando está mais nubulado você não tem noção não Você não vê direito não O rosto abastecemos Virou um deck de pesca aí Até com um guarda-sol, olha que beleza É, o caminho dá para perceber que é aqui, né Onde esse barco está indo Aqui o banco de areia meio que acaba Nesse limite aqui para entrar no canal E ali você vê que é um pouco mais escuro Teoricamente é ali o caminho A gente não arriscaria, mas dá para ver onde é o caminho E aqui é a saída, olha Essa é a saída do canal de Campo Frio Para comar Está louco Dá a rédea aqui, senão não vira não A curva aqui é apertada Aqui é apertada Deve ter o que? Os treinos da média? Se você não desce uma rédea Não virava não Você dá uma segurada em Boreste Aqui é o Forte Que hoje é um museu A gente acabou não vindo visitar É, super abrigada Bem tranquila Mas não dá para ir de barco Ela é rápida É só para banho mesmo E essa aqui é a praia toda de Campo Frio Que já emenda ali com arraial Enfim, está tudo aí E agora o nosso caminho é contornar para cá Seguir esse sítio do Búzios Vamos fazer Dar essa contornada aqui Essa ilha que nós estamos Vamos vir aqui e vamos vir para cá Vamos embora As curiosidades aí de Campo Frio Essa praia aqui é a praia de nudismo É logo atrás ali da saída Saiu ali atrás É só contornar essa ponta aqui A praia de nudismo Naturismo Sei lá que mais chama isso aí Mas enfim É aí É E agora a gente vai seguir a orientação dos amigos Vai pegar a proa nessa ilha aqui Chegando próximo a ela A gente guina na proa direto para Cabo Frio Para Búzios É o caminho que a gente passa Óbvio, a gente está com GPS Naviões Mas o caminho passa longe de tudo Nas lajes Tem nessas pontas Parece que tem umas lajes Então a gente vai seguir a orientação deles Com naviões e tudo Mas vamos fazer um pouquinho Do que eles orientaram pra gente aí A Zigmo é uma empresa especializada em anudos São 25 anos de experiência em fabricação para embarcações de todos os modelos Somos o maior fabricante do Brasil em número de modelos do setor náutico E fornecemos para todos os estados Proteja sua embarcação com anudos da Zigmo Fabricação de carretas para embarcações de pequeno, médio e grande porte É na Carretas Náuticas Guarujá Reparos, manutenção e transporte em todo o território nacional Atendemos estaleiros e marinas no local Entre em contato Atendemos estaleiros e marinas no local Atendemos estaleiros e marinas no local Todo mundo O pessoal fala que o mar daqui não é brincadeira, não é brincadeira não, isso aqui é um dia muito calmo aqui em Cozes, tá muito calmo, previsão ótima, super favorável Olha como tá, a odulação de 1 metro e pouco, o vento de 12, 15, 9 na cara, e é um dia tranquilo, tá? Os números aqui de odulação e vento hoje estão bem baixos em relação a média Olha as lajes aqui, aqui tem duas, uma que se chama Emerência de Fora e a Enxovas, que cresce ali Não, acho que essa aqui é a Enxovas e a Emerência de Fora tá um pouquinho mais pra dentro Não há dúvida, nós passamos bem longe das duas pra não ter E o mar continua isso aqui, chatinho, chatinho, nada que seja perigoso, mas o interessante é que a marcação era 1 metro, 1 metro e 10 Em outras regiões, quando você vê 1 metro, é bem menos que isso aqui, mesmo com o mesmo intervalo Então, tá tranquilo, a gente vai no meio desses morros ali, pelo que eu entendi, ó Chegando aí a gente tem que achar qualquer entraim que a gente vai pegar pra pré da ferradura Vamos lá Continuamos no caminho aqui pra Búzios E, ó, nossa entrada é essa aqui, ó Pra Praia da Ferradura A gente percebe que a ondulação continua, o vento... Na verdade a ondulação tá a 1 metro mesmo, o quê? O vento aqui tá forte, né? Mas é o vento que a gente ouve falar E tá sentindo na prática agora como que ele é É isso aqui, ó, o vento que mexe mesmo Agora deve ser meio de pouco E o vento já entrou E aí ele mexe, caroça tudo Não deixa um ar perigoso É um chato, só porque ele molha, né? O vento vem meio... A gente começou com um ângulo um pouquinho mais pra cá Aí era bem de frente A bigode ali da água, não vinha Agora nós estamos um pouquinho mais na proa Que nós precisamos ir E aí você vê que já levanta Uma água ali E o arco tá inteiro molhado Às vezes que eles pingam aqui em cima na gente Mas... Tá bom Estamos já quase chegando Ó, o que nós estamos calculando aqui, ó A ondulação tá vindo nesse ângulo aqui, ó Daqui pra cá Daqui pra cá Que é esse ângulo aqui assim Então nós estamos passando um pouco da entrada, ó Passando um pouco da entrada Pra depois fazer mais de 90 graus aqui pra trás E pegar a ondulação de popa Pra não ficar ganhando de bordo Se a gente virar agora ali A gente vai pegar tudo a mente de bordo E aí vai ficar tomando O vento vai jogar ondulação aqui em cima, né A ondulação tá bem de lado aqui agora, ó Ó, ó como tá aqui, ó Ó, a gente vai deixar ela meio de aleta ali, ó Vento e onda de aleta A princípio funcionou, né? A ondulação passa a gente A gente balança um pouco, mas já não vem O vento até diminuiu Porque nós estamos quase na linha do vento A ondulação tá nesse ângulo aqui, ó E nós estamos indo ali E aí, patroa? Molhou muito aí ou não? Ah, não, só mais gotinha Gotinha, né? Tá montando com velas, vai? É, os marinheiros são eficientes Os marinheiros são muito eficientes E aí, patroa? Música Estamos apanhando para entender o lugar da ancoragem aqui, aqui está a escuna que era do Gerson, o canal Foreign Ocean, demorou um tempo aí, e a gente está procurando uma ancoragem ideal para o canal um pouquinho depois dele ali, só não entendemos direito, porque ele não tem nada, se tem profundidade, estamos indo bem aos pouquinhos, bem devagarzinho, para entender o que tem aqui, porque parece o melhor lugar, Deixando o vento levar a gente, confundindo o fundo de gato, está tudo sob controle por enquanto, de olho. Música 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 O que será? Bom, para falar em peixe, na verdade, né? Para falar em peixe, vai sair alguma coisa aqui diferente hoje. Olha. Olha. O que é esse troço aí que eu nem sei? Nem conheço aí. Ceviche. Ceviche? Que língua é isso? Você não conhece. Mas é peixe, né? Eu vou comer. É, cara. Tilápia. Tilápia. Cebola roxa, beijamento pequeno. Tomatinho. Bem precinho, né? Que hoje eu só resolvi aparecer, aparecer com força. É, muito bem. Tá fechado. Bom, eu já tirei uma fraldinha. Sufri isso. Porque senão eu vou me ferrar. Daqui a pouco faço a minha fraldinha enquanto eles comem ceviche. Olha, bonito, né? Delícia também. Pena que é ruim pra tá assim. Mas peixe, né? Peixe não pode ser. Imagina a gente tirar isso aí e colocar uma... Pra cá? Com a fraldinha filetada aí. Estamos preparando o nosso churrasquinho. A escola já está acesa. Essa vista maravilhosa. Ah, porque eu tenho que fazer churrasco, ó. Porque hoje... E tá bom, viu? Nossa, eu provei, hein? É. Muito bom. E a vista, hein? Que dia lindo, ó. E a vista, eu tenho que fazer churrasco. Só baixando aqui na Praia da Ferradura, em Búzios Mas, ó O vento continua bombando aqui Diminuindo um pouquinho as rajadas, a impressão Mas, o vento continua forte Ó, nós estamos bem no meio De tudo, não ficamos muito na ponta A ideia é iniciar a ficar lá Atrás da escuna, né, que era do nosso amigo Gerson Aí, ali é meio apertado Meio raso umas pedras Aí viemos pra cá Com a ideia de tentar ficar mais ali pra dentro Mas aí tinham muitas poitas Enfim, jogamos num lugar que a gente pudesse ficar tranquilo Só tá bastante corrente Pra garantir uma boa coragem Uma distância razoável da praia A maré baixou bastante já E é isso, estamos aqui Fim de tarde aqui na Praia da Ferradura E o vento está presente ainda Os nossos hot dogs são gourmetizados Não é um simples salsicha, ketchup, maionese e mostarda Né, dona chefe, Gabriele São complexos Purê e vinagrete, ó É, não é fraco não Internet bombando aqui na Praia da Ferradura Já tá com BTV Mostrar como é que tá esse vinho Vento diminuiu Mas ainda tem Ainda tem relâmpago pra lá A lua tá ali, ó Forte, bonita Nossa ultraledze bombando Água limpa aqui, ó Fica muito forte 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 Fica muitoisposte